O Projeto Vida Feliz é principalmente, em cima de tudo, uma ideia feliz. Uma ideia feliz de duas entidades, e falo particularmente da Câmara Municipal de Guimarães e também da Tempo Libre, que opera nesta área muito específica, digamos, da competência municipal, o desporto, a atividade física e a promoção da saúde e dos estilos de vida saudáveis. O Projeto Vida Feliz é um projeto direcionado para as pessoas com mais de 55 anos, neste primeiro ano de implementação, superou largamente as expectativas. O Projeto Vida Feliz, que tem consequências diretas não só em ganhos de saúde, mas em termos gerais na qualidade e bem-estar desta população. Conta com mais de mil participantes, 87 aulas semanais, distribuídas pelos promotores locais, um pouco espalhados por todo o Conselho de Guimarães. O Projeto Mais Vida, que é o projeto que estou a coordenar, acaba por se encontrar com os outros projetos, as outras instituições, e isso é muito bom. As mais-valias que tem trazido, sobretudo para a população sénior ou para aquela população dos 55 anos ou mais. Eu participo em todas. Dá-me um prazer enorme estar aqui neste projeto, porque há uma simbiose fabulosa entre os professores, os monitores e os alunos. Os participantes do Projeto Vida Feliz podem fazer hidroginástica em todas as piscinas que são geridas pela Tempo Livre. Podem fazer aulas de Sénior Gym na Academia de Ginástica, fruto da parceria que estabelecemos com o Guimar Gym. Isto favoreceu-me muito, mas muito mesmo, porque eu nunca tinha feito ginástica na minha vida e agora é muito bom. É fácil repararmos e, ao conversar com os próprios utentes do projeto, dizerem-nos de que, desde que frequentam o projeto, que dormem melhor, descansam melhor, que a vida ganhou outro colorido, que andam mais bem dispostos. Os professores e os monitores são espetaculares, de uma educação extraordinária e nós correspondemos. Isso ajuda-nos até no campo social a sermos pessoas melhores e eu gosto muito, sinceramente. Para ter uma vida feliz não é só preciso ter condição física e ter saúde, é preciso também conviabilidade, ou seja, ter a possibilidade de conviver com os seus pares, de experimentar novas sensações, novas experiências, novos desafios. Conseguiu-se criar sinergias com outros parceiros muito importantes. Fizemos um protocolo com o Aço do Alto Avo, no papel da prescrição de exercício físico. Na parte científica criou-se um protocolo com a Escola de Medicina da Universidade de Minha. Nós todos sabemos que fazer exercício físico tem vantagens para a saúde. O que a vida feliz quer saber é que vantagens. E nós vamos ter que ser capazes de medir isso, medir em que parâmetros é que as pessoas têm uma vida melhor. E portanto, vou ouvir um ano, a sensação, mais do que a sensação, a convicção, é que de facto é um projeto que resultou na sua plenitude. No próximo ano temos previsto a criação de aulas de golfe, de dança e estamos com um projeto muito interessante, que é o walking football, que é o futebol a passo. As pessoas estão efetivamente hoje mais felizes. Tenho o privilégio de conviver neste projeto com pessoas de 50 aos 80 e mais anos. São pessoas muito mais felizes. Eu acho que este projeto devia ser replicado em todo o país, sem qualquer dúvida. Também acho que os passos são ansiedades como deviam ser dados, que é, nós achamos que é importante e a vida feliz faz, porque acha que é importante. Agora esta parceria vai tentar responder à pergunta, quão importante é, qual é o efeito que tem. As pessoas devem aderir a estas coisas porque isto faz muita falta. Desde o início até agora cresceu bastante e penso que vai crescer no próximo ano, que é um projeto muito bom e que vai correr muito bem. É um projeto que agrada às pessoas e que, tenho a certeza absoluta, contribuiu decisivamente para que, para além de uma vida ativa e saudável, as pessoas tenham manifesto e objetivamente uma vida feliz.